Demona Beats Records Fleg falador calado Bolts full e to pesado Adios sempre ocupado Com backbitch do meu lado Corazão sou safado Niga agora fica red Só black tipo Blackberry Esmilha niga tipo John Terry Vocês são push-cut em Tom Jerry Vou casar com a Merit Fleg niga tipo Jerry Quando lança é BOOM Matafato digo Pedro Tão em cima de vocês Podem cantar os metros Hahahaha Tão em cima de vocês Matafaka pode cantar os metros Eu vou te dizer Deixa lá o nigga querer boy Deixa lá o nigga querer Tem que soltar também ficar Na história e na memória Furadas na cheta do nigga La costa encosta no posto do nigga No posto miudo pra dedos no ring Depois dessa com um reel e vou vir a king Suposto assassino no beat com uma Glock Dezenove no hit Nigga não drink Nigga no relique Nigga não fica tipo visto o piso da dama do bling Nigga feito aqueles neste beat Pira nem com vento tu me paras Estruta te comparo com mampara Fruta faço essa cena como se fosse o hit Demoso como elite não existe Sinto essa track alta que eu colias Lia meus rimas tipo não querias seespe S-sup nigga Mo*****ios in the building Apresento Dage your weiß YoFTOP badottos niggas dropa spice Sora Bread planned Slad your Apophis Slad Yes, sir You two boys Are you pleased?